Assinando o fim Foi o engano achar que você me amou Afinal de amor você não sabe nada Foi o erro aceitar o seu gesto de amor Afinal a dor me fez sua morada Alguém pra me amar precisa me aceitar Assim como eu sou, imperfeito amor Quem quiser me amar precisa ter o dom Tem mais que ser de si, navegar em mim Navegar em mim